Olá, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é Simone Ribeiro, é a sua nova professora de administração. Eu sou formada em administração pela faculdade, tenho gestão e MBA em gestão de pessoas, meu MBA em gestão de pessoas, sou coach, eu sou formada já tem um ano, já desenvolvo na área e vou estar aqui dando o caminho das pedras para vocês. Por que vocês vão vir para a área de administração? Primeiro, é o ramo que mais cresce. Então vamos começar um papo aqui? Vamos eu e você? O cenário de administração na atualidade e as competências de um administrador. Essa é a área que mais cresce. Quando você olha, a administração só perde para o direito. Vamos lá? Quando você pensa em administrador, você pensa em uma pessoa que faz multifunções. Essa imagem aqui representa bem, sempre atualizados, informatizados, sempre de olho no futuro. E o que você pensa? Eu já percorri o caminho das pedras, vou pegar tudo prontinho para vocês, só seguir, vem na linha. Hoje, a administração, como eu já falei, é um curso que forma muitos profissionais. Mas quem é o bom profissional? Esse é que vai ficar na área. Perdendo somente para o curso de direito. É um curso muito versátil, você pode trabalhar em diversas áreas. O sucesso do negócio depende de um bom gerenciamento de todas as partes que compõem. O administrador é uma figura central dentro da empresa. Ele é o eixo. A ele cabe a regência do empreendimento, como um grande maestro. É uma boa regência que segura o resultado final. E onde você quer chegar? Na empresa. Você não quer ficar só como um cargo de assistente técnico, né? Você quer crescer. Então, vem junto comigo. A administração está presente em empresas de diversos setores. Segundo uma pesquisa recente do Conselho Federal de Administração, o C.R.A., 85% estão em indústrias, comércio varejista, consultoria empresarial, instituições financeiras, serviços das falares e de saúde. Isso é o básico. A administração vai muito além disso. A função de administrador vai além dessas funções iniciais, que são obter, gerir informações, planejar, organizar, liderar, tomar decisões e controlar. Este ciclo de gestão é básico para sobreviver e ganhar espaço no mercado. O gestor tem habilidades que quer enxergar além. Você está vendo hoje um quadro? Eu. Mas o que o curso de administração pode te levar além? Tenta botar a cabeça para funcionar. Onde o curso de administração pode te levar hoje? A ausência de um planejamento, um planejamento mal feito, pode, é o que leva a maioria das empresas a falirem no primeiro ano de vida. A gente está aí em meio a essa turbulência e um profissional bem capacitado é o que a gente precisa nas grandes empresas. Com a concorrência, com isso a concorrência ganha força. Se você tem um mal administrador na sua empresa e você tem um concorrente que está na mesma área, você falhou no seu planejamento, o concorrente ganha força. E a partir desse momento de erro, sem um planejamento, é muito difícil você voltar ao equilíbrio. Agora, se você já está na mesma empresa que está se desequilibrado, vamos lá. Que hoje você não precisa ficar pensando, tem que gravar tudo isso. Não. Hoje eu estou passando só uma visão geral do que daqui a pouquinho a gente vai ver com bastante cautela. Tá bom? Então, vamos lá. A eficácia na participação do mercado e a empresa perde a oportunidade de crescer ou consolidar. Como eu falei, com os erros, você perde o momento, às vezes é um feeling que você precisa para você crescer ou você, pelo menos, se manter no mercado. Ou, o que acontece? Quando a sucessão de erros, a falta de planejamento, ela é sucessiva, o que acaba acontecendo? Essa empresa fecha, né? Ela extingue. Vamos lá. Planejamento eficaz é capaz de criar sinergia. O que é essa palavra, Simone? Eu vou falar muito de sinergia com vocês. Você chega num ambiente onde todo mundo está em prol do mesmo objetivo, todo mundo lá vibrando, todo mundo com equipe coesa, com uma equipe pensando junto, nem puxando para o lado, nem para o outro. Todo mundo junto, no mesmo barco. Isso é sinergia. Muitas vezes você chega num ambiente, aquele ambiente está tão positivo que aquilo atrai o cliente. E é isso que a gente precisa, caso você vá para a área de vendas. Quando você chega em alguma loja ou chega numa empresa, todo mundo com cara fechada, amarrada, você tem vontade de ficar nesse ambiente? Não. Isso é a falta de sinergia. Planejamento eficaz é capaz de criar a sinergia. Todos conspiram para o mesmo objetivo. E a cooperação, um ajudando o outro. Quando isso acontece, o plano de ação segue o fluxo ritmado. Ritmo, gente, não é sempre alavancar muito e às vezes nada. É ritmo. É ter sempre aquele planejamento e sempre com pensamento no foco. Cabe também ao administrador a função de designar tarefas. E responsabilidade, alocação de recursos humanos. Eu não gosto muito mais dessa palavra de recursos humanos. É gestão. Recurso a gente usa para documentos, para insumos. Agora, gestão de pessoas fica bem mais bonito. Que hoje, nossa maior matéria-prima estão nas pessoas. Voltando um pouquinho. A alocação de recursos humanos e financeiros e organização estrutural. A atualidade, trabalhar com a liderança autocrática só é eficaz quando o grupo de subordinados possui pouca instrução e o trabalho é bem mecânico. Vamos lá. O que é autocracia? Quando você pensa num militarismo de base. Um soldado, você manda e ele obedece. Isso é autocracia. Se você for, depois eu vou conversar um pouco mais nas teorias antigas, né? As teorias que são pouco utilizadas hoje na administração. Era muito utilizada a autocracia. Eu mando, você obedece. Você não tem que opinar, você não tem gestão. Você é somente um funcionário meu que é subordinado ao que eu quero. Isso ainda existe quando você tem funcionários que são imaturos e que têm grande capacidade técnica. Então, eu não posso falar que isso foi totalmente extinguido, porque ainda é usado em alguns momentos. Um exemplo grande disso é na base das áreas militares. Só eficaz quando o grupo de subordinado tem pouca instrução. O trabalho é mecânico, pois vem ganhando o mercado. São as lideranças democrática, situacional, delegativa, transformacional e a liderança coach, que tem ênfase na performance. Não fiquem com medo. São vários nomes novos, várias nomenclaturas, que ao longo do curso nós vamos conversando bem devagarzinho cada uma delas. Hoje é só para você ter uma apanhada do que você vai experimentar aqui com a gente. O curso vai te dar muito mais do que você está imaginando aí, tanto para o mercado de trabalho quanto para a área de concursos. Vamos lá. O coach, ele trabalha com... Nessa função delegativa, principalmente o coach, que é uma área que está crescendo demais no nosso mercado aqui no Brasil, fora também, mas aqui é algo que tem aberto muitas portas. O líder trabalha para identificar habilidades e age de forma a ajudar subordinados a liberarem o seu potencial. Quando você está naquele ambiente ruim, aquele ambiente chato, você não desenvolve o seu melhor. E a gente está procurando aqui é a confiança para o seu crescimento, porque junto com o seu crescimento, vem o crescimento da empresa. O líder estimula a visão positiva de futuro no grupo e trabalha para que cada um liderado reconheça as suas expectativas, se autoavalie em relação ao desempenho atual e busque capitalizar os pontos fortes. E estimula a desenvolver aqueles pontos que já não estão, né? A gente trabalha os pontos que já são fortes e desenvolve aqueles que ainda precisam ser, que ainda não estão no ponto, estão medianos. Outra dica, nunca pegue aquele cara que não tem nenhuma aptidão para aquele negócio, a não ser que ele queira mudar. Mas nesse ponto aqui, para estimular, a pessoa tem que querer e querer muito. O mercado de trabalho hoje está muito acirrado. Neste processo, permite o verdadeiro aumento da performance dos seus subordinados. O incentivo de cada membro é estabelecimento de planos que auxiliam a melhoria do desenvolvimento. Vamos melhorar o desenvolvimento de uma empresa. Por onde nós começamos? Pelo estímulo. Conhecer bem o seu funcionário, conhecer bem as suas expectativas e trabalhar em cima das expectativas desse funcionário. Conseguiu? Está conseguindo acompanhar? Vamos lá. Fica para a história passada, aquele administrador robusto e engessado. Aquele que eu falei agora há pouco, eu mando, você obedece. Só em alguns casos. Cabendo atualidade, um administrador líder. Esquece o chefe. O líder vai bem além do que o chefe. Eu esqueci de colocar aqui uma visãozinha, mas eu acho que vocês já viram em algum lugar na internet. O líder, ele ajuda a empurrar o barco. O chefe, ele senta em cima do barco e pede para os outros remarem para você. Então vamos ser líder. Nesse processo, o administrador líder, presente em todos os processos. Eu não estou só no ápice da carreira. Eu estou em todos os processos, eu estou administrando todos, um por um, até a base. Está gerando uma alimentação reta das informações, que sempre está mudando. O cenário hoje em dia está muito estável. Você monta o cenário e com três meses se pode mudar completamente. Cabe ao gestor de uma equipe alinhada ao objetivo da empresa? Cabe ao gestor manter a equipe alinhada com o objetivo? Tem que estar todo mundo unido em prol de um objetivo só. Se um puxar para um lado e outro para o outro, não vai funcionar. Todos os líderes devem ser alinhados às metas da empresa. O PDCA não precisa decorar. Eu vou trabalhar um processo mnemônico aqui, que você vai ficar bem gravadinho. O que é PDCA? É um modelo simples de controle, que pode ser usado no seu dia a dia. Até para a sua vida pessoal. É bem interessante. É um círculo usado em quadrante. Plano, fazer, checar e agir. Então, tudo começa com um bom planejamento. Tudo começa com um planejamento de excelência. Esta sequência é uma poderosa ferramenta para delegar poder às pessoas. E o ciclo proporciona uma melhora contínua. A partir do momento que você vai lá, faça um plano. Chequei. Tem alguma coisa errada, você volta para o plano. Refaz o plano. Você checou. Na hora de agir, alguma coisa não saiu conforme. Você volta para o planejamento novamente. Por isso que eu falo, planejamento é a forma mais importante. E agir? Você agiu lá na frente. Você já fez o plano. Você fez o plano. Fazer. Checar. E o agir. Agiu. Não saiu conforme você queria? Volta e refaz o planejamento. Isso quantas vezes for necessário? Sempre por um objetivo. Vamos lá. O gestão precisa de um espírito de inovação. E esse espírito é um instrumento de um bom empreendedor. Simone, empreendedorismo é quando eu monto um negócio próprio? Não. As grandes empresas estão precisando de grandes empreendedores dentro da empresa. Você vai ser pago para ser um grande empreendedor dentro de uma outra empresa. Mas, claro, que com o curso de administração você também pode montar o seu próprio negócio. Nada te impede. É claro que essa quantidade de erros com um bom planejamento vai ser mínimo. Planejamento é tudo. Muito se fala do empreendedorismo individual. Contudo, uma gestão empreendedora é uma característica de um gestor de sucesso, pois garante à empresa o maior poder estratégico. Só estou lendo o que eu já expliquei anteriormente. Quando hoje em dia a mídia fala muito de empreendedorismo, você pensa só no microempreendedor individual, que tem um MEI. Mas as empresas estão pedindo muito empreendedor dentro da própria empresa. Que você empreende junto com uma equipe. Vamos lá. Essa foto é o máximo. Vocês podem procurar outras imagens também na internet, mas imprimam isso aqui para vocês terem isso aqui bem em mente. Vamos lá. Planejamento. Identifique o problema. Descubra onde e por que ele começa. Aqui a empresa já existe. Você está chegando lá e a empresa já existe. Mas você pode montar um planejamento também de criação da empresa. Planeje as melhorias. Crie um plano de ação. Um plano de ação é tudo. Mas, Simone, e se eu falhar do plano de ação? Você vai ter aqui a forma girando. Girando o PDCA. Então, você vai ter como errar. Mas eu posso te garantir que as empresas que fazem o PDCA, elas erram bem menos. E as chances dela cair no seu primeiro ano de vida, de falirem no primeiro ano de vida, é bem menor. O DO. O que é o D? Desenvolva as pessoas e execute o plano. Não adianta você fazer um planejamento incrível e na hora de fazer, na hora de você começar a fazer o planejamento, não executar o que você planejou, vai cair tudo por terra. Não adianta. Cheque. Vamos checar. Analisar se tudo foi executado, como planejado, e se o resultado esperado realmente ocorreu. Se ocorreu, vamos continuar. Agir da mesma forma. Sempre pode melhorar um pouquinho, né? O que a gente pode melhorar? Vamos para o próximo, que é o act. Né? Que é o agir. Compartilhe o aprendizado, padronize o processo. Isso é quando deu certo. Não deu certo. Reflita no que pode ser mudado. Se está bom, se está te dando bons resultados, permaneça. Mas sempre fazendo o girar. Porque o que está hoje funcionando, daqui a um tempo pode não funcionar mais. Como eu te falei, apesar de você ter uma equipe coesa, você pode estar lá na frente, o mercado externo está oscilando. Então, você tem que fazer a roda girar sempre. Essa aqui eu listei, mas vocês podem ler depois com um pouquinho mais de cuidado. São 10 chaves de sucesso nas mudanças empresariais. O nome é meio complicadinho. Eu não sei muito o inglês, vocês vão saber disso, eu vou fazer alguns erros no inglês, mas com o tempo a gente vai melhorando isso, né? Growth e Meston. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir na próxima aula, tá bom? Definição da visão. Estabelecer objetivos claros. Prezer o planejamento e a implementação. Visão. O que é visão? Visão de futuro. O que você quer? Estabelecer o objetivo. Qual o objetivo? O que você quer naquela empresa? Isso é o principal. Isso é a partida, é o start. Mobilização. Criar uma dinâmica para a mudança. Caso não dê certo naquele, checando, né? Qual seria a dinâmica da mudança? Você já tem que ter um plano B, sempre. Catalização. Defini a estrutura de apoio e como ela atuará. Quem vai te apoiar naquele processo? Quem é que está junto naquele processo? Porque senão para todo mundo em prol de um projeto e os restantes vão ficando parados. Então, cada rede de apoio, ela funciona para a empresa não parar de girar. Entendeu? Realização. Direção. Estabelecer medidas de condução do processo. Não adianta aquela história de eu mando que você obedeça. Delargar. Eu odeio essa palavra, delargar. Você larga lá e a pessoa vai fazendo. Não. Você tem que estar sempre monitorando. Isso é um ponto chave. Realização. Implantação de mudança. E mudança da cultura para obter os resultados almejados. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quem está me vendo aí, se já tem experiência de mercado, se não tem. Se você é novinho, não tem problema. Você vai chegar o momento de ter experiência. Se liga de uma dica. Quando eu vou implantar uma mudança, eu sempre tenho aquela pessoa que é resistente à mudança. Então, você tem que fazer aquela pessoa a visualizar que aquela mudança é para o melhor. E a mudança de cultura. A mudança de cultura é muito mais que só mudar. Eu posso pegar essa televisão e mudar para cá. Mas essa mudança vai agregar a todos aqui? Não sei. Então, a mudança tem que ser algo que venha a agregar. E você tem que fazer a pessoa comprar essa ideia da mudança. Realização. Obtenção da participação. Garantia de que todos participem e facilitem. Eu estava falando. A mudança tem que acontecer, mas todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que fazer juntos. Formas de lidar com as emoções, superação, resistências e bloqueios. A gente vai estudar depois uma parte da administração que fala muito da parte emocional. Que vai te agregar muito. Então, eu vou passar bem rápido para essa parte emocional. Tá bom? Treinamento e coaching para habilidades técnicas em ser pessoais. Hoje, muitas empresas também não... Vamos falar ao contrário. Muitas empresas que chegam é porque eles têm o quê? Um excelente treinamento. Seu maior recurso são em pessoas. Sua maior gestão tem que ser em pessoas. A comunicação ativa. Temos que ter uma comunicação clara. Isso desde o administrador quanto todos os seus subordinados, todos os seus funcionários, todos os seus colaboradores. Uma explosão de comunicação em apoio às mudanças. Foi aquilo que eu falei lá na frente. Você tem que vender o seu peixe. Você tem que mostrar que essa mudança realmente vai fazer total diferença. As mudanças são eficazes quando a inovação é transformada em negócio. A inovação pode ser total, substitutiva, interrogativa, a depender do cenário. A inovação se nutre na mudança para criar valor. E isso é essencial para garantir a sobrevivência e a competitividade da empresa ao gerar vantagem competitiva. Ah, mas eu não gosto de competição. Infelizmente, a gente está num mercado que desde pequeno, né, você tem que competir. Não adianta. Quando você for procurar uma vaga de emprego, vão ter, no mínimo, outras 10 querendo a sua vaga. Nos concursos, a quantidade de candidato vaga pode chegar, dependendo da prova que você almeja, até mil por vaga. Então, não adianta você ser bom. Você tem que ser muito bom. E a competição faz parte, desde os primórdios até hoje em dia, né? Tem até uma música com isso. A análise situacional, também conhecida como análise SWOT, não grava nome, depois a gente vai ter isso de pouquinho a pouquinho, isso aqui é só para você ter um gostinho do que é a administração. Simone, mas é chato. Claro, você está recebendo um monte de nomenclatura que você nunca viu na sua vida, está tendo conhecimento agora, ou algumas pessoas que já têm conhecimento, mas não sabia que esse desenrolar poderia ser bem maior do que ver, às vezes na prática, né? Tenho certeza que você vai olhar para quem já trabalha com um olhar bem diferente para o seu chefe ou para o seu líder, depois de todo esse boom de informações. A análise SWOT é uma combinação de análise ambiental com análise interna da empresa. Ambiente externo e ambiente interno. Simone está falando assim de novo, ambiente interno, ambiente externo, é a nossa matéria. É sempre para trabalhar fora da empresa e dentro da empresa. Um bom administrador deve ter ciência que as forças e as fraquezas são pontos fortes, fracos de organização. As oportunidades e ameaças. A oportunidade também pode ser contada como uma ameaça dependendo da instabilidade que está o mercado. Vamos lá. Relação desses pontos com o ambiente, o mercado e a concorrência. O administrador também é um estrategista. Acho que isso não me entende dúvidas, né? Como a cumplicidade necessita alcançar o extraordinário. Uma gestão eficiente reduz custos, conflitos. O que é uma gestão eficiente para você? Se pergunta aí na sua mente. O que hoje é uma gestão eficiente? A cabeça deve estar cheia de perguntas, né? Depende da área. Depende da área, depende. Mas a gestão eficiente é quem trabalha em prol de um objetivo e consegue alcançar. Isso é uma gestão eficiente. Sem deixar os seus funcionários doentes emocionalmente. Não é algo tão fácil. Mas a gente vai conseguir. E está preparada para os cenários econômicos que estão por vir. Sempre pensar lá na frente. O administrador sempre vir lá na frente. A visão é sempre além do que está enxergando hoje. Vamos lá. Outra foto que vocês podem gravar e imprimir, deixar guardadinho. Forças. O que é forças? Porque quando eu falo de um ambiente suporte, você tem que pensar o quê? Ai, gente. O que é força? O que é fraqueza? O que é oportunidade? O que é ameaça? Isso você tem que colocar. Quais são as forças do ambiente interno? Atributos únicos do negócio. Quais são as forças do seu negócio? Qual o seu negócio? O que você está tendo em mente aí? Leve em direção aos objetivos. Tem que levar. Essa força tem que levar rumo ao objetivo. Fraquezas. O que a empresa não faz bem e poderia fazer melhor? O que eu posso melhorar? Sempre essa pergunta está todos os dias na sua cabeça. O que eu posso ir além? A faixa dos objetivos? O que eu estou fazendo hoje? Está me levando ao objetivo ou está me afastando no objetivo? Às vezes eu fico trabalhando o dia todo, mas é algo que não vai me levar ao objetivo. É até feio o que eu vou falar, mas é o famoso encher a linguiça. Você está lá sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre muito ocupado, mas nada de ir em direção ao foco. Ambiente externo, que está fora da empresa. Oportunidade. Disponível no mercado. Não explorado nem pela empresa, nem pelos concorrentes. Alinhado à visão e à estratégia. Vocês estão vendo que uma coisa vai levando à outra. Ameaças. Potencial em prejudicar a performance do negócio. Político, social, econômico ou tecnológico. Grava. Tira uma foto. Guarde o sério que vocês vão usar bastante. Hoje eu não vou me estender muito. É só uma aulinha para vocês conhecerem um pouquinho. Mas a gente vai trabalhar ponto a ponto. Onde aplicamos a administração? Mercado de trabalho. Segundo estudo elaborado pela Fê Comércio do Rio de Janeiro. Vamos trazer para a gente aqui. Se você estiver assistindo, que seja fora do Rio, eu peço desculpas. Porque eu tive dados só daqui. Mas se você me perguntar, eu vou atrás da pesquisa para ver fora do estado do Rio. O setor de comércio, de bens, serviço e turismo é o que mais emprega no Brasil. Detendo 49% dos profissionais de carteira assinada no país. No estado do Rio de Janeiro, 57% dos profissionais estão no setor. As vagas para as funções administrativas de empresas estão entre as mais frequentes em cadernos, jornais e sites de emprego. Então, cadernos, jornais a gente já quase não usa. Geralmente a gente usa bem online. Mas tanto em concursos, quanto se você pegar a folha de dívida dessa semana, a gente está na primeira semana de agosto aqui, tem bastante coisa da área administrativa. Então, se você não estiver preparado, você vai perder uma oportunidade dessas. Não perca oportunidades. O tempo passa muito rápido. Oportunidades para profissionais estão... Você é um técnico administrativo. Onde estão as oportunidades de emprego? Hospitais, titórios de contabilidade, administradora de shoppings, imobiliárias, clínicas, estatais, redes atacadistas, redes de postos de combustíveis, redes farmacêuticas, redes varejistas, os mais variados segmentos e, por fim, a indústria. Gente, isso vai bem além, né? Isso vai bem além. A administração trabalha também com logística, trabalha também com recursos humanos na parte técnica, né? Você, um contador, sempre precisa de alguém, um técnico de administração para estar ajudando. Toda empresa precisa... Ah, mas eu conheço várias pessoas que trabalham como administração, mas tem um outro curso. Lembra do dado que eu te falei? A quantidade de empresas que falem no primeiro ano? Eu vou trazer depois, na próxima aula, essa informação atualizada. Quantas empresas faliram no primeiro ano? Isso é horrível. Então, um bom administrador poderia ter socorrido em muitas empresas dessas que não vieram a ultrapassar o primeiro ano de vida. O concluinte poderá atuar como assistente administrativo, assistente de marketing e vendas, assistente de recursos humanos, assistente de logística, como eu falei, assistente financeiro, auxiliar de escritório, auxiliar de secretaria, entre vários outros. Então, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que você goste, que você venha comigo nessa nova empreitada, tá? Meu nome é Simone. Será um prazer tê-lo aqui como aluno. E qualquer coisa, liga pra gente, fica com a gente aqui, tá bom? Fica com Deus!